Alô, aqui é o Psicólogo Chapa Quente, lá, tá aonde? Tô curtindo uma festa aqui, e aí, sacasse o rap que o Comédia da Bica fez? Então, saquei, e aí, mostra pra eles a união da GT e o Refúgio? Então, é mais ou menos assim, ó Com o meu bug encabulando e meu refúgio no auge A D-R-A-G-T, que no baile sempre invade DJ Sali está ligado, solta o meu rap agora Eu sou o Lorde do Refúgio, vou botar a Bica na mão Com o meu bug encabulando e meu refúgio no auge A D-R-A-G-T, que no baile sempre invade DJ Sali está ligado, solta o meu rap agora Eu sou o Lorde do Refúgio, vou botar a Bica pra fora Em pleno dia de São Pedro, o confronto começou O Brasil versus a gente, não é claro que o Brasil ganhou E a mesma coisa aconteceu com os coitados alemões O Refúgio versus a Bica não teve nem condições Pois a Bica saiu por baixo Então tu leva a lapada Pois os pivetes do alto São esses que sempre abalem Nesse rap e seu comédia Eu vou fazer tu conhecer A equipe do Refúgio Que tá atrás de você De berete de pistola E 765 Com 1.50 e 1.45 Então escuta seu comédia As armas tu já sacasse Eu vou citando os demônios Que tão pronto pro combate Camiseta e coral Chega boneco e bocão Com a 380 Que não nega fogo não A mula também tá aí E a mala já chegou Tá formando a equipe Só dos boys destruidor E agora chega Jó Iniciada dos leitão Vem chegando o nego vindo Com a quadrada na mão A equipe tá formando Claro que não é brincadeira Os bandidão do Refúgio Que gosta de arrancar a cabeça E agora tu de burro Passe a me respeitar Pois eu não posso citar tudo Que a parada não sujar Se tu tá me escutando Agora eu vou falar Alguns traque nos da GT Que a fama está no ar Eu vou citando o Macumba Ampulha, azaração Vem psicose, Bob D A balanda, multidão E agora meu amigo Vem abalo e mistério Azara e stop Manda tu pro cemitério Eu só não posso esquecer É de ameaça e crack Pois essa é a dupla Que formos seis ataques E agora vê se escuta Pois vou me apresentar Os meus fãs tão todos loucos Para o meu nome sacar Eu sou o MC Lota O MC do horário Sou do alto do Refúgio Polo na GT, Otávio Uh, olha aí Refúgio quebrou BC Uh, tem que ter Só Refúgio e a GT Uh, tem que ter Só Refúgio e a GT Aê, é um maluco Quarteto do Terror Rafael, Léo, GV Gabriel, Matador Aê, valeu É só nós, piscicão É só nós, piscicão DJ que nem crack Todo canto tem É matável É matável É matável É tromba porra Divulga FizIt É matável É matável É matável É tromba porra Divulga Divulga Que bola!